Música Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você eu quero contar O meu sofrer e a minha dor Eu sou forçaria Quando canto essa tristeza Desde o retalho onde ele está Nesta piora Será um vizinho de verdade Quero ouvir você escuta Cada atuada Representa uma sala Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Eu nasci naquela seta No branchinho Veio a chã Tudo cheio de urar Onde a lua faz par Quando chega a madrugada Lá no mar com a paz O príncipe é um barrião Quero ouvir Esta viola canta Lindo, capuzada A capuzada representa uma saudade Segura a calça Esse é o Chacolim Violet Vamos aplaudir o Chacolim Faz barulho, puxa a calça Lá no mar Tudo é triste Desde o cheiro de cantar Por isso chega quando canta Tem vontade de chorar O chão que vai caindo Devagar vai se subir Como as águas vão no mar Segura a calça Viva a calça Cacolim Violet viva Viva a calça Viva a calça E tem vontade de chorar E tem vontade de chorar Mão que vai caindo E tem vontade de chorar E tem vontade de chorar Mais tua vida de chorar Representam a saudade do nosso sucesso.